Aqui é Val Xavier, passando para convidar você para assistir nesse domingo, daqui a pouquinho, uma grande live do Canal 5 TV Ceará, do programa Ceará Caboclo. Uma live em solidariedade aos músicos do Ceará, com a participação de grandes artistas da nossa música, capitaneada pelo grande Dilson Pinheiro. É uma ação em parceria com a Fortal Ação Solidária. Nesse momento de dificuldade para todos os músicos, essa iniciativa vem ajudar demais a todos nós. Participe, divulgue, compartilhe nas suas redes sociais, assista principalmente e curta bastante.